o canal aqui no mapa do debastos vamos fazer a linha 98 e como vocês estão vendo o tempo tá fechado aqui na Baixada Santista o tempo tá fechado mas nós temos que cumprir a linha então já deixa teu like aí se inscreve no canal que você nem compartilha com os amigos tá encostando ali na plataforma eu ver mais algum aviso hoje é dia 24 de abril data da gravação eu gravei uma série de vídeos aqui nesse mapa eu não tô conseguindo editar meus vídeos valeu então alguns vai sair em duas partes alguns estão saindo sem edição tá ligando a máquina e partiu E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza. Vamos lá. 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 Amém. 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 Marketing-sans. Amém. 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 Amém.